Música Você sabia que aqui na Magras é possível em apenas um mês você entrar na linha? Tem gente que acha que não dá tempo, né? Que não dá tempo, mas sempre dá, né? O mais importante é a gente começar aqui e agora, senão a gente vai deixar para amanhã e o amanhã sempre surge algo, né? E o mais interessante nisso é que a gente não percebe que a gente está se deixando em segundo plano. Com certeza, se boicotando, né? Se boicotando. É um momento que agora que vem final de ano a gente começa a repensar muito das nossas atitudes e das nossas decisões. Geralmente é um momento de reflexão de quase todo mundo. E aí a gente percebe o quanto a gente deixou de fazer coisas para a gente e se doou aos outros. É verdade. Então o quanto eu realmente mereço cuidar de mim e de uma forma que eu não precise esperar tanto. Então se eu começar o quanto antes, não precisa ser nesse momento, mas o quanto antes isso for viável para que eu possa iniciar uma mudança no estilo de vida, mais fácil se torna o dia de amanhã. E isso faz um bem danado para a gente. emocionalmente, emocionalmente, tu te priorizar faz um bem danado, não é? A gente estava falando de uma atitude relâmpago. Ah, eu preciso entrar na linha porque eu vou tirar férias em janeiro, fevereiro e eu quero estar bem. É possível? É possível, sim. A gente tem um plano que é o plano detox, onde durante quatro semaninhas, um mês, ele acelera muito todos os resultados. Ele vai literalmente desintoxicar todo o teu organismo, facilitando com que o emagrecimento aconteça. E isso tudo aliando a nutrição com os procedimentos. A nutrição com a estética. Então os procedimentos, eles também são detox, eles são ainda mais potentes, mais fortes do que os procedimentos padrões, onde os cosméticos que a gente utiliza, eles modificam um pouco e eles aprofundam muito mais dentro da nossa pele. E isso faz com que a potência dos equipamentos aumente muito. Sim, e tu vê o resultado mais rápido e daí a gente se anima, não é? Exatamente. E é possível tu manter isso depois que passa. Com certeza. Quando a gente faz um detox, a gente tem noção que ele vai ter algumas restrições, onde a gente vai pontuando qual que é a melhor alimentação para que tu consiga seguir dentro da tua rotina, para que efetivamente se construa um detox e acelere o emagrecimento. Mas a gente não vai conseguir manter isso para sempre. Então passando um mês, a nutrição vai reavaliar toda a tua alimentação proposta e vai auxiliar você a manter ou seguindo em ritmo de emagrecimento, porque pode ser que eu queira continuar eliminando alguns quilinhos, ou manter realmente aquilo que eu conquistei. E aí a alimentação é totalmente direcionada para o objetivo que se tem naquele momento, juntamente com os procedimentos. Eles podem continuar sendo detox ou já retornar aos procedimentos padrões que também tem muito resultado. E tudo isso, não é, Anny? Principalmente com muita responsabilidade, não é? Isso que é bacana aqui na Magras, que esse respeito que vocês têm ao cliente, não é? Muito bem avaliado cada critério do nível de saúde do cliente, porque a gente sabe que muitas vezes a gente quer fazer loucuras para emagrecer. Com certeza. Mas essas loucuras, a que custo? É. A quanto eu vou colocar minha saúde em risco? Então em momento nenhum a gente permite aqui na Magras que isso aconteça. A gente sempre vai estruturar muito bem o cuidado com a tua saúde, para que aí sim você tenha um emagrecimento saudável. Gente, então não dá para deixar para ontem. A gente tem que ir atrás dos nossos objetivos e como a Anny disse, a gente se priorizar. Isso faz um bem enorme e eu acho que essa tem que ser a grande meta para o próximo ano. Não é? É a gente se priorizar, não é? Vamos começar por aqui, não é? Começa você a olhar para o espelho e dizer, eu mereço. E eu mereço vir para Magras. É isso aí. Duas Magras em Porto Alegre, uma na Eudora Berlink, outra aqui na Nilo Peçanha, mas tem também Magras. Em Canoas e São Leopoldo. Vem para Magras você também e atingir uma qualidade de vida maravilhosa.